Fala galera, tudo bem? Mestre Okan. Outro dia eu tava escutando alguns áudios em um determinado grupo aqui. Alguns mestres discutindo o que seria positivo, não positivo. De algumas coisas que a gente vem vendo no mundo da capoeira. E ali se desenrola um debate muito interessante, né? E o tema era como que a capoeira absorve, se absorve, se não absorve, a questão de outras lutas. Os capoeiristas levando outras modalidades de luta pra dentro da roda de capoeira. O que é que vocês acham? Acha que é válido? Acha que é correto? Apesar de quem somos nós, né? Pra dizer o que é certo, o que é errado. Porém, a gente pode discutir. Inclusive, eu acredito que devemos discutir isso. Eu, particularmente, acho um absurdo. Discordo, mas é só a minha opinião, né? Cada um é responsável por si ou pelo aquilo que passa adiante. Pra os meus alunos, jamais vou passar esse tipo de coisa ou ensinar que é positivo. E não positivo pra o ser capoeirista. Mas sim pra capoeira. Porque, veja só. Como que a gente defende tanto a capoeira, fala que a capoeira é isso e aquilo. E enquanto a gente assiste descaracterização da capoeira, justamente em sua parte prática, levando outras modalidades pra dentro da roda. Há quem diga que é falta de recurso. A capoeira se sentiu apertada ali. Ele parte pro soco. Ou pro boxe. Ele parte pro jiu-jitsu. Cara, eu já vi a roda onde o cara fechou a guarda. Acabou a capoeira. Foi dando jab direto. Na base do Mai Tai. E caminhou pra cima do outro capoeirista. Meu, óbvio. Tem que ser perguntado. Tá, e a capoeira? Acabou a capoeira? Ah, então nós estamos indo pra um campo de briga de rua. Ah, o cara, mas a roda de rua é assim mesmo. Tá bom. Cada um sabe onde vai, onde que não vai. O que concorda, o que não discorda, são ambientes, né? Pelo menos a gente pode escolher onde ir. Mas eu fiquei triste com aquela cena. Quer dizer, dá um Google aí, bota aí. Você vai ver isso aí. Sempre, né? Onde o capoeira, quando não usa de outras artes, Ele usa da força. Engraçado que a capoeira, ela nasce de uma ânsia de liberdade, né? Ela... Sua maior característica é usar a destreza corporal contra a força, né? A inteligência corporal, a inteligência mental, através do seu corpo, Pra vencer o opressor. E... Com essas cenas, a gente vê que o que vale é a força. O que vale é quem mais vale, então. E não em si, a própria capoeira, é uma capoeira limpa, técnica, né? Que tem seus movimentos de ataques e defesas, Onde aquele que tem mais destreza se sobressai. E, pra fechar minha fala, Os maiores culpados disso São aqueles que são comiventes, Que não se posicionam. Que quando o jogo esquenta, vê o outro dando uma porrada, E ele não tem coragem de parar E convidar aquelas pessoas a se retirarem De suas rodas, de seus eventos. E... Militar pra que isso não aconteça. Porque eu não vejo vantagem nenhuma pra capoeira. Nesse sentido. Pra isso, nós já temos... Os octógrafos, os ringues E outros lugares Pra que você possa... Praticar uma, duas, três, dez modalidades. E aí sim. Você colocar tudo que tem Ali dentro de uma luta com regras. E que vença o melhor. Vamos se posicionar. Vamos discutir o assunto. Vamos falar sobre o assunto De forma respeitosa. Respeitando a opinião de cada um. Mas se eu vou na tua casa Se eu for E eu entender que ali não é um ambiente pra mim Eu posso ter a opção de não participar E até mesmo de não ir. Mas se você vem na minha casa Eu jamais vou aceitar esse tipo de comportamento. Paché do S.U.K. Ringuza.